Uma chance igual a essa Talvez eu não tenha mais Quero estar em tua presença Nem que seja a última vez Se tiver que gritar Eu gritarei Se tiver que chorar Eu chorarei Se tiver que humilhar O meu Espírito Assim o farei Me dá mais uma chance Eu quero nascer Seu Espírito Quero matar minha carne Fazer tua vontade Doce Espírito Que a minha vida Seja tua vida Jesus Uma chance igual a essa Talvez eu não tenha mais Estar em tua presença Nem que seja a última vez Se tiver que gritar Eu gritarei Se tiver que chorar Eu chorarei Se tiver que humilhar O meu Espírito O meu Espírito Assim o farei Me dá mais uma chance Eu quero nascer Eu quero nascer Do teu Espírito Eu quero matar Minha carne Fazer tua vontade Doce Espírito Doce Espírito Que a minha vida Seja tua vida Jesus eu quero nascer do teu Espírito eu quero matar minha carne fazer tua vontade doce Espírito que a minha vida seja tua tua vida e a minha vida seja tua vida Jesus uma chance igual a essa eu quero voltar ao primeiro amor ao primeiro amor eu quero voltar a Deus amor amor e a minha e a minha o que é Amém.